Mano, sei louco, véi Tinha uma idosa tirando umas fotos de umas plantas ali na esquina Eu taquei a mão no celular dela e tô gravando esse vídeo aqui Eu acho que eu já dei uma despistada, né Caraca, véi Meu coração tá meio ruim, sei louco Ela acha que no final do vídeo eu devolvo o celular pra ela Tava mó paz, tá ligado? Eu vim pra cá, pra Santos, nesse parque aqui Que é um dos lugares que eu mais curto Só que aqui é sempre mó paz, tá ligado? Ó a bicicletinha como tá toda Enzuada, toda enferrujada já Molto tempão sem passar um óleo no bagulho Então taquei a mão no celular da velha E sei lá Só pra dar uma hypada um pouco Porque tá muita paz aqui, tá ligado? O sudia tá muito bonito hoje Eu já entrei aqui no parque Calma aí, deixa... Nossa, tá tudo tremendo a tela, calma aí Eu vim pra esse parque aqui desde criança, tá ligado? Sempre foi um lugar assim que Sei lá, é bom pra dar uma clareada na mente Eu pensei que ainda ia tá fechado por causa da pandemia, etc Mas... Já tá aberto Ah, tem um pessoal vindo, deixa eu abaixar a câmera Senão eu vou achar que eu sou tiktokerzinho, tá ligado? Vai, vai Ó tio, ó como vai? Cê é louco Olha o quebrando a bicicleta Meu Deus, vai, calma Mal paz mano, cê é louco Nossa, meu tênis todo zoado velho Não andou de skate com esse... Andava né, de skate com esse tênis aqui O negócio tá... Nossa... Só os... Traçadão monstro Ah, só pra me deixar claro, eu não roubei o celular de ninguém, tá? O celular da minha avó que... Tinha uma pega enganada e... É, resolvi fazer esse videozinho Não sei nem se eu vou postar isso, mas... Ai ai... Ó legal Tchau